O Centro de Membros do Grupo de Trabalho de São Paulo e também chamá-lo José Francisco do Serviço de Descoberta e Informação da Sessão de Esclarecimento, que eu vou ver aqui sobre o professor. Eu sei que houve alguns que prepararam slides, mas eu ia pedir que não usassem os slides. Ok? O que fizéssemos a partir daqui, nós vamos ficar com esses registros depois escritos no site. O Carlos sugeria isso hoje de manhã, onde a ideia é pôr-nos passível sem comentar, portanto se quiserem depois comentar, acrescentar, corrigir, portanto vamos pôr o relato para cada um dos grupos e vocês poderão depois comentar. Não vai ver slides. Ok? Está mal, porque a gente agora não sabe o que é que tu é. Ah, mas está mal. Está bem mal. Sim, mas se eu dar uma pena e põe as tuas slides ali. Pronto, vou, vou. Não sabe o que é que tu é. Mas não sabe o que é que tu é. Não sabe o que é isso. O grú�o está agora funcionando assim com este, da violética... Obrigada.